Eu não vi aquela puta, passando na minha frente, viajando no movimento Na hora, a minha mente, pressuposta, repete, baixando tudo e dentro Tudo e dentro da loucura, tudo e dentro do seu adoro, progresso e fimento Tu nem tem fichurada, ninguém tem seguro, mas ninguém é por o mesmo Ninguém é por causa, não, a linda do povo comenta Tempero dela comenta Para o plantão, quando o carimbo do caminhão, tipo de cássico e césar